Olha como é que os traficantes, os bandidões reagiram. Tomaram de conta de alguns ônibus do transporte coletivo e, infelizmente, arrebentaram com os busões. Olha ali, meteram fogo nos busões. Meteram fogo para evitar o avanço da polícia, para dificultar ainda mais o trabalho da polícia, para manter a desordem que há, infelizmente, em algumas localidades lá no Rio de Janeiro. Você vê aí os busões todos depredados em mais uma ação do crime terrível. Cadê a Clara Nery, por favor? Sei que a matéria está no ponto, mas eu gostaria, Clara, por favor, que você já antecipasse para a gente alguma atualização, algumas novidades aí envolvendo essa ação, porque eu ouvi dizer de uma operação que tinha como alvo bandidos que roubam veículos. Como tem operação todo dia aí e aqui em São Paulo, é legal a gente se reposicionar às vezes. Essa operação que eu estou dizendo para combater bandidos que roubam veículos, é a mesma que teve essa retaliação aqui, que terminou com ônibus incendiados e essas coisas todas, ou seria uma outra ação, Clara Nery? Joel, na verdade, foi uma retaliação a essa operação, porque durante essa operação, para coibir tráfico de drogas, roubadores de veículos na Zona Norte do Rio, durante essa operação, então, um dos criminosos muito procurado, o criminoso que é conhecido como chefe do tráfico do Comando Vermelho, na Baixada Fluminense, foi morto. Então, por conta dessa operação, criminosos em diferentes comunidades do Rio de Janeiro resolveram fazer essa retaliação, pegaram, sequestraram vários ônibus, pelo menos nove, que a gente consegue ver também na imagem, uma verdadeira fila de ônibus sequestrados, foram usados, então, como barricadas. Em algumas partes da cidade também, na verdade, na Baixada Fluminense, esses ônibus chegaram a ser incendiados, Joel. Não, e eu estou vendo aí, ônibus queimados, perda total. Prejuízo para todos nós, principalmente prejuízos para vocês aí no Rio de Janeiro. É isso que bandido faz com a gente, ó. Deixa o preju no colo da gente. Roda a matéria aí, por favor. Deixaram aqui a Marcos de Macedo com ônibus, hein? Fica ligado. Esse relato da testemunha é de um dos ônibus alvo de ações criminosas. Essa fileira de coletivos foi usada pelos traficantes como barricadas em Anchieta, na Zona Norte do Rio. As vias foram completamente fechadas. Motoristas e moradores tiveram que voltar. Gente, ó, passa nada na alcobaça, hein? Ônibus voltando de ré, ó. A ação dos criminosos foi em retaliação à morte de um dos chefes do Comando Vermelho da Baixada Fluminense. Ele estava no complexo do Chapadão, durante uma operação da polícia militar. Segundo a PM, para tirar o foco dos agentes da região, traficantes ordenaram que motociclistas e pessoas ligadas ao tráfico fechassem as ruas em Anchieta e Guadalupe. Na Baixada Fluminense, a situação não foi tão diferente. Em Belfor Roxo, além dos ônibus serem sequestrados, eles foram queimados. Segundo a polícia militar, a violência foi represária à ação do batalhão da PM da região. Não houve registro de feridos e o policiamento foi reforçado. Faltação por parte das autoridades de segurança pública, que devem agir com urgência para garantir a mobilidade de nossa cidade. Os momentos de pânico não foram só nessas regiões. Na Musema, na zona oeste do Rio, policiais militares trocaram tiros com traficantes. Segundo a corporação, os agentes foram surpreendidos por criminosos durante uma patrulha de rotina. Os bandidos fugiram após o confronto. Não houve registro de presos e feridos. A violência ainda se estendeu para outro ponto fora da cidade do Rio de Janeiro. Em São Gonçalo, na região metropolitana, mais tiros. 16 escolas foram fechadas no complexo do Salgueiro e afetou mais de 3 mil alunos. Policiais militares agiram para coibir furtos e roubos de cargas nas principais vias da região. Não houve registro de presões e nem apreensões durante a operação. Policiais militares agiram para coibir furtos e roubos de cargas nas principais vias da região.